Olá a todos os irmãos e irmãs de fé. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de orações, rezas e mensagens de Umbanda. Para o vídeo de hoje, uma reza forte, que protege contra as ameaças e perigos. Os orixás e os guias espirituais o protegerão de todos os males da matéria e do espírito. Muito obrigado a todos por todo o apoio dado ao nosso trabalho. Nossa família de fé está crescendo constantemente graças a cada um dos irmãos e irmãs que acreditam nesse projeto. Pedimos que continuem a nos ajudar a levar a cada vez mais pessoas, orações, rezas e mensagens de esperança. Deixando o like já no início do vídeo, sendo totalmente gratuito e muito contribuirá a levar a esse vídeo a mais pessoas que precisam. Descrevendo-se no canal e ativando a todas as notificações, para serem sempre lembrados quando novos vídeos do canal forem postados. Senhor inominável, face de pura benevolência, amor e justiça. Ajoelho-me perante vossa grandeza e plenitude e coloco diante a ti as ameaças que meu espírito, sem tê-lhe herdeira de vossa tutela, está sujeita, provinda dos que querem o mal na realidade material e espiritual. Aplaca-as, Pai de infinita bondade. Subjulgo os espíritos que amedrontam minha alma e devolve a paz para essa cria falha, mas que espere em ti o bem, o amor e a caridade. Encaminha, Pai, a infantaria que protege vossos filhos. Exército composto das alvas potências divinas, que nos conferirão armas e meios para que eu possa triunfar sobre todos os perigos. Faz presente a boa espiritualidade que me conduz e me acompanha para me liderar nas lutas dos combates contra as ameaças que me assolam, para me libertar dessas sombras tiranas que me sugam a paz e a felicidade. Fortalece-me a fé em Oxalá, para jamais vacilar diante o mal. O conhecimento de Oxóssi para melhor pensar nas decisões que irei tomar para enfrentar os problemas. Faz-me espada e escudo de Ogum que jamais perecem diante os inimigos. Firma-me no amor de Oxum para jamais vacilar comigo mesmo. A justiça de Xangô para me defender sem precisar do revide. A força de Obaloaê para me proteger da doença do corpo, da mente e do espírito. E as defesas de Emanjá para me proteger de todas as formas espirituais criadas para sugar a minha vitalidade. Que eu possa lutar inspirado na força e coragem dos caboclos, na sabedoria dos pretos velhos, na brandura das crianças, fortificado na fé dos baianos, na resiliência dos marinheiros, no aporte dos boiadeiros, na magia do oriente, na força enérgica de Exu e na destreza dos malheiros. Faz-me clava forte que jamais perecerá diante os maus espíritos, ou qualquer tipo de ameaça que me açoe. Pois não há perigo ou ameaça que seja maior do que a força de quem pode mais. Não existe sombra que triunfe na imensidão da luz divina. Jamais haverá mal que poderá afrontar a divindade de vossa luz. Sinto a força vibrar em minha alma com o ardor de mil sóis. E me preencho na potência divina, no enfrentar e no triunfar sobre todo o mal em minha vida, a partir de agora, e jamais me permitirei cair em nefã das garras novamente. Que assim seja e assim se faça. Salve a espiritualidade superior, a força de quem pode mais. Gratidão à força dos orixás e à família espiritual que me acompanha. Muito obrigado, irmão e irmã de fé, por ficarem conosco nesse vídeo até o final. Faça essa oração sempre que necessário e ganhe a força necessária para triunfar sobre todo o perigo e ameaça. Se essa oração reavivou a sua esperança, reafirmou a sua fé nos bons amigos de Aruanda, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece algum irmão ou irmã que, assim como você, precisa dessa oração para abastecer as suas forças? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que todos serão lembrados em nossas orações. Axé a todos.